Eu jurei pra mim, mulher, eu jurei pra mim, mulher, eu jurei pra mim, mulher, mulher, aquela amor quer ser bancada, eu jurei pra mim, mulher, eu jurei pra mim, mulher, Yeah, amor quer ser bancada Yeah, amor quer ser bancada Yeah, amor quer ser bancada Nós dois no quarto de um motel É diferente essa bebel Não sou nem quando tu senta e contrai Gostosa demais, me fala o que faz O jeito que tu senta é demais Essa menina tem o dom Faz assim, senta aqui, sai em mim Até apliquei o gin Essa menina tem o dom Faz assim, senta aqui, sai em mim Até apliquei o gin Essa menina tem o dom Faz assim, senta aqui, sai em mim Até apliquei o gin O bagulho fluir Yeah Mané 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 Amém.